Os quatro assaltantes entraram pelo portão da frente da empresa de engenharia e renderam segurança. Segundo o delegado que investiga o caso, a partir daí foram momentos de muita tensão. Quatro elementos vieram em uma moto e renderam aqui o porteiro. E adentraram ao local de trabalho e renderam mais três pessoas. Em seguida eles foram até o local onde fica o dinheiro. Porque hoje, coincidentemente, era dia de pagamento. Mas o Barro Júnior saiu da sala, do seu local de trabalho, e saiu correndo. E eles renderam duas pessoas lá fora e em seguida deram um tiro nele e ele caiu perto de uma poça d'água. Em seguida tinha um segurança que reagiu ao assalto, houve uma troca de tiro, dois carros estavam lá dentro, dois quebraram os vidros, tanto o lateral como o vidro dianteiro, e outro projetil pegou na lanternagem do veículo. Mas tudo leva a crer que os elementos iam fazer o assalto, ia abordar todo mundo, ia deixar trancado, ia sair em outro veículo dentro da empresa. Mas como houve a reação do segurança, eles saíram correndo. Depois de tentar fugir e ser atingido por um tiro, o empresário e também ex-presidente da Câmara Municipal de Teresina, Geovane Rego Barro Júnior, foi trazido para cá, para o Hospital de Urgências de Teresina. A informação é de que a bala teria atravessado o abdômen e o empresário foi submetido a uma cirurgia. Legenda Adriana Zanotto